Continua sendo procurado pela polícia o suspeito de matar um homem de 30 anos na segunda-feira, né? Ontem, na cidade de Tumiritinga. De acordo com a polícia, Guilherme Augusto Rodrigues foi morto com dois tiros no peito. O repórter Miguel Brás está de volta. Miguel, esse rapaz, esse homem foi morto enquanto dormia. É isso mesmo, Saulo. Este crime foi registrado na região central de Tumiritinga. De acordo com a polícia militar, Guilherme Augusto foi morto enquanto dormia. Isso porque algumas testemunhas contaram para a polícia militar que tanto o suspeito quanto a vítima tiveram um desentendimento há um tempo e que o suspeito teria invadido a residência de Guilherme durante a madrugada e cometido o crime. E, além disso também, no desentendimento que, segundo testemunhas, os dois tiveram, o suspeito teria ameaçado Guilherme. Testemunhas ainda relataram que a vítima havia se mudado para a cidade há poucos meses. Portanto, a polícia militar fez alguns levantamentos, a área foi isolada, a polícia civil fez a análise do corpo, fez a perícia no local também e constatou que no corpo de Guilherme, principalmente no peito, duas perfurações. Após todos os procedimentos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares. Portanto, as equipes ainda estão em diligências para identificar, na verdade, o suspeito já foi identificado, mas sim para localizar este homem que fugiu após o crime. É claro que o caso está sendo apurado, mas a principal linha de investigação, de acordo com a ocorrência, a motivação deste crime pode ter sido esse desentendimento. Mas é claro que os trabalhos da polícia vão indicar o que realmente levou ao cometimento deste crime. Saulo. Ou seja, uma pessoa, segundo a polícia, uma pessoa suspeita e que é conhecida da vítima, está sendo investigada por este crime. O sujeito invadiu uma casa, o sujeito dormindo, foi lá e deu dois tiros que acertaram o tórax do Guilherme, que aparece para você no vídeo. Segundo o boletim de ocorrência, o Guilherme estava morando em Tumiritinga já há alguns meses e teria se desentendido, teria se desentendido com um morador perto da casa dele, né? A polícia, como o Miguel disse, já sabe quem é a pessoa. É questão de tempo, é questão de tempo para pôr as mãos desse homem, levar para a delegacia de polícia civil, instaurar o inquérito e responder no judiciário. Ministério Público acatando o inquérito, remete ao judiciário e aí o juiz, a justiça, o tribunal do júri vai decidir o futuro desse homem que matou o Guilherme, dormindo dentro de casa, hein?